É isso mesmo, Roberto. Aqui no Vale do Aço, a Polícia Militar Rodoviária iniciou na manhã de hoje a Operação Proclamação da República, que vai até às 7 da noite de terça-feira, dia 15. Durante este período serão realizadas várias fiscalizações nos principais pontos aqui da região do Vale do Aço. Eu vou conversar com o Tenente Marcelo Vieira, que vai falar pra gente sobre a logística dessa operação. Tenente, boa tarde. É, boa tarde. Como logística principal, em feriados prolongados, a gente tem um quantitativo bem maior do que o ordinário ou corriqueiro de militares. Nas rodovias, obviamente, desempenhando as suas funções aí, pra que tenha uma quantidade ou até mesmo não ocorra sinistros, e que o cidadão possa acessar as nossas vias com total segurança. E o que vai ser fiscalizado durante esses quatro dias de operação? É, a fiscalização mais contundente, né, em termos rodoviários, obviamente, né, é fiscalizar os veículos, né, e também os seus condutores, a parte documental, a parte de estrutura, pneus, né, principalmente, né, que é fundamental aí, a banda de rodagem dos pneus aí em bom estado aí de conservação, né, para que venha minimizar a ocorrência de acidentes. Agora, outras situações também serão fiscalizadas, né, Tenente? É, com certeza, a partir do momento, né, que a nossa guarnição, né, da Polícia Militar, ela aborda, né, um veículo, né, além das questões, né, fiscalizatórias, né, de trânsito, obviamente, a gente vai identificar as pessoas, fazer buscas pessoais, né, quando necessário, né, com aquele foco de segurança pública, que é, né, o principal, né, item da nossa profissão, né, do nosso trabalho. Então, ou seja, pessoas, foragir da justiça, pessoa que possa estar omisiando em seu corpo, ou até mesmo no veículo, armas de forma irregular e também drogas. Então, de hoje até terça-feira, quem passar pelas essas rodovias tem que ter atenção redobrada. É, com certeza, né, a atenção, né, é algo, assim, é fundamental para aqueles que transitam as nossas rodovias. Então, tenha as atenções, a Polícia Militar Rodoviária, ela está, né, aí na parte asfáltica de toda a nossa região, desenvolvendo as suas ações, né, para a segurança individual, né, e coletiva de todos. Obrigada, tenente. Agora nós vamos para Teófilo Ottoni, para ver como está a operação da Polícia Militar Rodoviária com o Fantoni em peso.